Obesidade infantil. Esse é o nosso tema de hoje no nosso quadro Saúde com o convidado doutor Evandro Cunha, cirurgião pediátrico. Doutor Evandro, primeiramente é um prazer. Eu não vou dizer recebê-lo porque quem me recebe hoje é você. Verdade, mas é prazer é todo meu, Lelinha. Muito obrigada por abrir as portas, por nos receber aqui hoje para falar de um tema tão importante que é a obesidade infantil. Conta pra gente, como é que você adentrou nesse mundo? Você é um cirurgião pediátrico. Sou um cirurgião pediátrico e tudo começou com um projeto de pós-doutorado que eu comecei em São Paulo, vinculado à Unimed daqui. Disso surgiu o Centro de Tratamento de Obesidade Infantil que foi criado aqui junto à Unimed. Aqui em Ribeirão tem três centros, um na Unimed, um no HC e um no SUS. Mas a criação desse centro foi uma grande vitória para todos da cidade. E eu vou te falar por quê, Lelinha? Porque quando a gente para para pensar, uma em cada cinco crianças estão acima do peso segundo a Organização Mundial da Saúde. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, são 41 milhões de crianças obesas no mundo. Nossa! Existe um dado que é do Sistema de Vigilância Nutricional de 2019. Quando a gente pega esse Sistema de Vigilância Nutricional de 2019, pré-pandemia, e joga isso para o Censo de Ribeirão Preto, existia nessa época um número estimado de 18 mil crianças em Ribeirão Preto obesas e obesas mórbidas. Isso entre 5 e 16 anos. Óbvio que isso piorou muito depois da pandemia. Então, hoje a obesidade infantil deve e é tratada como uma pandemia e talvez a doença nutricional mais grave em criança. Porque o grande problema também é que uma a cada 5 crianças que são obesas vão ser adultos obesos. E a relação é muito clara. Se você tem uma criança obesa, 50% vai ser adolescente obeso, 80% vai ser adulto obeso. Meu Deus, quer dizer, isso é um dado importante, significativo, até porque a obesidade é um assunto e um tema muito sério. Muito sério e o grande problema, além disso tudo, desses dados que são assustadores e que tendem a piorar, é que os problemas, as complicações que acontecem com essas crianças não esperam a vida adulta para acontecer. Então, cada vez mais nós temos crianças hipertensas, diabéticas, com problema renal, problema cognição, problema de coluna, problema de articulação, tudo em decorrência da obesidade. E isso despertou esse sentimento de que nós precisamos cuidar melhor das nossas crianças e fazer algo por elas. e daí que veio esse grupo, esse local para a gente atender as crianças. E para dar voz a esse atendimento, para dar voz a esse problema, que vieram as duas jornadas, os dois simpósios. Vai acontecer agora o próximo simpósio, dia 23 e 24 de fevereiro. Bom, vamos lá. É muita informação. Bom, vamos agora então falar desse projeto, porque eu acho que ele está tão elaborado na sua mente, que você já veio contando ele, mas a gente precisa entender melhor. A obesidade realmente é um tema importante. Grave. Você trouxe aqui o tamanho da gravidade. Vocês montaram então um grupo, vocês montaram um... Conta para a gente essa ação que vem vindo, o que é esse simpósio e o que ele representa. O grupo que foi montado é um grupo multidisciplinar de tratamento, que fica, sem querer fazer propaganda, mas fica ali no Centro Viver da Unimed na 9 de julho. E a propaganda é para que todos que se sintam incomodados com o problema da obesidade ou que queiram procurar ajuda, possam procurar lá. É um grupo multidisciplinar que conta com endocrinologista, nutricionista, nutrólogo, enfermeiro, educador físico, tem até chefe de cozinha que dá treinamento para as crianças aprenderem a cozinhar. Então é um grupo muito bonito. Todos abraçaram com muito carinho a causa e hoje existem mais ou menos 300 crianças em atendimento nesse centro de tratamento. É bastante gente. E daí veio a ideia que você me perguntou de criar o simpósio e esse simpósio tem a função não só educativa, mas tem a função de dar voz ao problema para que todos entendam o que está acontecendo e possam se inteirar mais. Esse simpósio, ele é um simpósio só para profissionais, ele é um simpósio só para médicos, ele é aberto ao público. Como é que é? E quais são os temas específicos desse simpósio? Esse simpósio tem um público-alvo. Médicos, nutricionistas, nutrólogos, educadores físicos, psicólogos, que lidam diretamente com o problema da obesidade. Mas sim, é aberto ao público geral porque os temas são abordados de uma maneira muito clara e de uma maneira muito interessante. Nesse simpósio especificamente vai ser abordada a experiência do HC de São Paulo de 20 anos de tratamento da obesidade infantil, inclusive de 20 anos de cirurgia bariátrica nessas crianças e adolescentes. Vai ser apresentado os relatórios dos psicólogos de lá, dos nutricionistas de lá. Então é uma coisa assim bem ampla e um trabalho muito bonito que eles vêm apresentando lá e que a gente vai tentar mostrar para todos aqui durante esse simpósio. Eu tenho certeza, vão tentar não, vão trazer, porque você tem um trabalho maravilhoso em tudo aquilo que você faz, eu tenho certeza que esse também será mais um grande sucesso. Esse simpósio então acontece nos dias 23 e 24. 24 de fevereiro, no anfiteatro da Unimed, que fica localizado no último andar do estacionamento ali ao lado do prédio principal do Hospital da Unimed. E mais informações sobre esse simpósio, aonde acessam? Ah, basta digitar simpósio de obesidade infantil, vai fazer um link junto ao site da Unimed e ali tem um link para inscrição, para ver as aulas que serão ministradas, os temas, os docentes que falarão, que apresentarão nesse congresso. Ali mesmo tem um link de inscrição, qualquer um que clique ali vai poder fazer essa inscrição tranquilamente. Bom, nosso papo não fica por aqui, porque a gente tem muito o que falar de obesidade. Eu tenho muitas perguntas para te fazer, que eu tenho certeza que é a sua pergunta aí de casa, mas a gente continua semana que vem. Tá bom, vai ser um prazer. Tá bom? Vamos fazer aí uma série sobre obesidade infantil. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por hoje, mas semana que vem tem mais. Tá bom. E agora a gente fica por aqui. Mais informações, acesse o site. É um momento importante, um marco que a gente traz para Ribeirão Preto, para falar desse assunto que tem muita coisa para ser dita, obesidade infantil. Semana que vem a gente volta com mais.